Olha que no episódio de hoje eu vou falar de algumas seringas que andam injetando na gente e pior de tudo, você tem tomado todas as doses sem perceber. Pois é, essa seringa que eu tô falando não é de seringa de, como é que fala, de vacina não, não é nada disso. São seringas de medo, tem muitas pessoas à nossa volta injetando na gente seringas de medo, sabia disso ou não? Nas amizades, no trabalho, na televisão, na família, e na família então é uma loucura, porque colocam umas seringas de medo na gente, né? O que são essas seringas de medo que andam injetando na gente? Gente, presta atenção, existe todo tipo de pessoa, tem a pessoa que é mais negativa, tem a pessoa que é mais positiva, tem a pessoa que é mais pra frente, tá com a cabeça lá na frente. Eu sou essa pessoa, minha cabeça tá lá na frente, né? Então eu tô sempre pensando no que que eu posso melhorar, o que que dá pra gente fazer, o que que dá pra crescer, o que que nós podemos fazer de diferente pra entregar uma coisa legal pra você que sempre me assiste aqui todos os dias. Então eu tô sempre pensando no que melhorar, eu não tô pensando naquela coisa pesada que as pessoas tão falando assim Eita, mais difícil, um monte de gente lançando curso na internet, um monte de gente, tem muito podcast, não adianta você gravar o seu, não? Então, eu já faço isso há tantos anos, né? São 26 livros, mais de 20 anos trabalhando aí com desenvolvimento pessoal, tantos workshops que eu já dei, palestra, curso e tal Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque lá na frente, lá na frente não, lá atrás, eu ouvia muito isso o tempo inteiro, gente dizendo assim pra mim Olha, não adianta você fazer isso não, porque isso aí não dá dinheiro, isso aí tem muita gente fazendo, isso aí não sei o que Porque eu nunca fiz pelo dinheiro, o dinheiro ela é consequência, a prosperidade ela vem Por que? Primeiro, você tá fazendo uma coisa super legal, você tá contribuindo com o aprendizado do outro Você tá ajudando outras pessoas a prosperar, avançar na vida, você tá fluindo a tua missão Então, tem um monte de coisa que faz com que a prosperidade bata a sua porta, você abre e deixa com que ela flua na tua vida Então, se você não ouviu o podcast de ontem, você precisa ouvir, porque eu falei umas coisas muito interessantes De pessoas que ficam assim o tempo todo, ah, eu amo muito o que eu faço, eu não largo isso de jeito nenhum Escuta o podcast que eu lancei ontem, que você vai ver, completa muito com o de hoje Então, tem algumas seringas de medo que vão injetando na gente E a gente vai perdendo até o nosso talento, a gente vai perdendo a nossa intuição Você vai deixando de fazer alguma coisa E quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim, não, não lança livro com esse nome, não Porque o livro com esse nome, ninguém vai se interessar, ninguém vai ler, ninguém vai ouvir Gente, deu uma semana, tava na lista dos mais vendidos Porque eu ouvi a minha intuição Então, a gente tem que ouvir o que tá aqui no nosso coração, ouvir a nossa intuição Não ouvir aquela coisa pesada que as pessoas jogam o tempo todo, que são as seringas de medo que eu falo, né O que são essas seringas de medo? Por exemplo, no trabalho, pessoas que ficam o tempo todo assim Ah, vai ter cortes no trabalho Ah, muito, as pessoas vão ser demitidas Eu ouvi dizer que vão ter mudanças por aí Aí um escuta e conta pro outro, que conta pro outro, que conta pro outro E aí o outro já volta e diz assim Ai, fiquei sabendo Se prepara, porque o ano que vem Ih, vai ser isso, 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 isso E aí vai fazendo com que as coisas fiquem mais pesadas E aí o que essa pessoa fez? Injetou uma seringa de medo em você E aí você comprou aquela ideia e fez com que essa energia ficasse em você Então é uma coisa que acontece diariamente e você não percebe Então essas pessoas, elas são expertas, elas são especialistas em andar com uma seringa de medo injetando nas pessoas E o pior é que você toma todas as doses As vacinas, não sei se você tomou Nem me interessa Eu tomei todas Agora As seringas de medo Você anda tomando Anda E sem perceber, você pode também estar espalhando essas coisas Para as outras pessoas E ser também uma pessoa que Tem amizade que fica o tempo todo assim Ah, comigo foi assim também Eu comecei assim, perdi tudo Comecei assim, comecei, perdi tudo E aí a gente fica olhando para a vida da gente E a gente fala assim Quantas coisas Peraí, deixa eu pensar agora Quantas coisas Eu deixei de fazer Porque alguém me injetou uma seringa de medo E eu nem estava percebendo E eu nem estava percebendo Mas injetaram em mim uma seringa de medo E ela foi autodestrutiva Porque eu deixei de prosperar Deixei de criar coisas novas Deixei de avançar Deixei de mudar Deixei de fazer curso Deixei de olhar para um outro ângulo Que antes eu não estava olhando E aí eu quero dizer uma coisa para você Existe um antídoto Primeiro que eu tirei Tem duas afirmações aqui Antes de começar Tem duas aqui Duas afirmações poderosas Eita, essa aqui está tão poderosa Caiu no chão Duas afirmações tão positivas E poderosas Ah, que caiu no chão Eu não vou fazer Porque não era para fazer Eu vou fazer essa aqui Que ficou na minha mão Daqui a pouquinho Eu vou revelar para vocês Essa afirmação Que está aqui na minha mão Sabe por quê, gente? Porque a gente não se dá conta Que essas seringas São pior do que qualquer vírus Que nós já vimos Nós passamos a Como é que chama? Nós passamos a Locking Down Tem muita gente que fala assim Ah, eu fiquei em home office Não, você ficou em Locking Down Você não podia sair para nada Você se esqueceu Que as pessoas ficavam na varanda Fazendo exercício físico E eu olhava aqui do meu apartamento As pessoas na varanda Presa Fazendo exercício físico Então não é que estava Trabalhando em home office Nós somos obrigados A ficar dentro de casa Nós vivemos uma pandemia Daqui 10 anos Quando eu der o exemplo De pandemia Você vai se lembrar Do que você passou Então Esse tipo de medo Que a gente vive É pior do que qualquer Locking Down Que a gente já passou Porque ele prende você Dos seus talentos Dos seus talentos Das coisas boas Que você tem para fazer Para prosperar Para evoluir Para avançar na vida E você não está se dando conta Que tem pessoas Do seu lado Com uma seringona Com aquela agulha Terrível Injetando medo em você Insegurança Trazendo coisas pesadas Que você nem está Se dando conta Disso Então Eu quero que você Entre agora Num antídoto Que é o antídoto Chamado Prosperidade Bençãos Abundância Então diga aí Eu mereço Eu estou pronto Escreve aqui para mim Estou pronto Para a prosperidade Estou pronta Para a prosperidade Porque você vai cortando Qualquer negatividade Você vai cortando Qualquer coisa na sua vida Faz igual a minha caneca Aqui ó A prosperidade bateu Na minha porta E eu Abri Vocês me perguntam muito Aqui nos comentários Onde que acha a caneca Do William Sanches Está aqui o site Planeta Amarelo .com.br O Planeta Amarelo É a loja virtual Do William Sanches Então no Planeta Amarelo Você acha as canecas Você acha as camisetas Escritas Eu me amo e está tudo bem Tem a preta Tem Vitor A cor de rosa ainda Não sei se tem a cor de rosa Ainda mais no site Vocês vão saber Escrito Eu me amo e está tudo bem Para você ter Foi lindo Todas as meninas Todas de cor de rosa No lançamento Do Pequeno Canário E no Planeta Amarelo Está rolando uma coisa Muito legal Na compra de dois livros Do Pequeno Canário Você ganha uma eco bag Você ganha uma sacola Sabe a eco bag Aquela sacola bonita Para você ir na feira E tal Então você ganha uma eco bag Então você pode entrar aí Nessa Nessa promoção super legal Do Planeta Amarelo Que está lindo Produtos que elevam a vida E tranquilizam a alma Põe na tela aí Fabrício Para todo mundo ver A página Como ela é bonita Então você entra ali Você clica lá em produtos Tem os livros E você consegue acessar O Planeta Amarelo E recebe na sua casa Rapidinho Chega aí para você Está bom Numa sacola bem bonita Numa embalagem Numa caixa Bem legal Depende muito do produto As camisetas Inclusive Elas vão num tubo Bem legal Você já dá de presente Para a pessoa Que você quer dar Mico secreto Essas coisas todas A camiseta está lá dentro Você já vai E avança aí Já põe nas possibilidades Da vida Da gente crescer Avançar Prosperar E estarmos Sabe assim gente Seguindo a nossa história Seguindo o nosso caminho Porque na vida Vale muito mais A sua intenção De crescer De prosperar Do que O que o outro Chega para você E fala de negativo É isso que vale na vida Porque as coisas negativas Se você não der bola Não vira um terreno fértil É uma semente que vem Mas ela não brota Na família A gente escuta muito Vamos fazer uma viagem Né Aí a pessoa fala Ah mas você vai viajar Como assim Mas é tão complicado Viagem Está tão caro Passagem Pode dar tudo errado Né Aí você fala assim Ah eu vou reformar Minha casa Vou reformar Minha casa Vou trocar meu carro Aí a pessoa responde assim Mas você vai reformar A tua casa E trocar seu carro Tudo ao mesmo tempo Pá Era para você assustar mesmo Porque isso é uma injeção De medo Você percebeu O que a pessoa fez com você Ela te colocou dúvida Ela te colocou medo Ela falou para você Não fazer uma coisa Que você estava querendo muito Que você estava se organizando Um tempão para fazer Quem disse que só pode Reformar o carro Ou Crescer Ou fazer Ou Ou Reformar a casa Ou viajar Ou fazer uma faculdade Uma vez Uma coisa de cada vez Se você é próspero Abundante Está se organizando Gente Eu vi essa placa Na parede aqui agora Que essa placa Eu quero agradecer A todos vocês Que se inscrevem no canal Porque essa aqui É uma placa De um milhão Eu vou falar de novo Fabrício Você põe os aplausos Para a gente comemorar Essa placa aqui Na parede do estúdio Do podcast É a placa De um milhão De inscritos Gratidão A cada uma Dessas pessoas Que se inscreveram No canal Porque quando você Se inscreve no canal Você está dizendo Esse conteúdo É abençoado para mim É disso que eu quero viver Eu quero acreditar É nessas coisas aqui E não na negatividade Que estão jogando para mim Então gente O que nós fizemos Nessa hora Trouxemos uma energia boa Uma energia abençoada Porque lá atrás Há dez anos Quando eu comecei O meu canal Teve gente Que tentou injetar Uma injeção De negatividade Em mim De medo E se lá Dez anos Que agora em 2014 Vai fazer dez anos Que tem o canal William Sanchez no ar Agora está aí Com um milhão E cem mil e tal Né Então E se eu tivesse ouvido Essas pessoas Ninguém assiste vídeo Ninguém está assistindo Seus vídeos Sabe aquela pessoa caquética, véia, chata? Eu não tô falando de véia de idade não, tô falando de alma De gente negativa, pesada Que tem a mania de injetar uma seringa de medo em você Então a gente escuta muito isso, sabe? Você viu? Tá faltando dinheiro no mundo, hein? É um tipo de injeção de medo que a pessoa injeta Tá faltando dinheiro no mundo, hein? Toma muito cuidado Vai gastando aí, porque hoje um dia de alegria Outro dia, do que, gente? Que vocês escutam muito? De choro Tá muito alegrinha, hein? Se prepara Porque outro dia eu ouvi uma seguidora minha me contou Ela falava assim Sorrindo no sábado e no domingo e chorando na segunda, hein? É uma crença que a mãe dela falava pra ela, né? Então tá muito alegrinha, hein? Se prepara Eu ouvia muito assim Ah, se prepara Porque quanto mais alto, maior o tombo Então, medo de subir Eu não, ó Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Ir por onde for Só sair Lembra dessa? É muito bom, né? E você Quando você deixa Quando você escuta essa gente negativa O que você tá fazendo? Você está abafando E você abafa o seu sonho Porque além de você inserir uma seringa de medo em você Você deu a energia pra isso Então eu vou te dar Quatro dicas Quatro Anota se você quiser melhorar A primeira dica é Veja o cenário real à sua volta Então a pessoa veio E colocou Uma Seringa de medo Aí falou pra você Que não vai montar uma padaria não Porque ninguém tá comprando pão Um exemplo aqui, tá gente? Aí você pega pra você Não vai montar uma padaria não Porque ninguém tá comprando mais pão Ninguém tá comendo mais pão Tá todo mundo fitness Ninguém come pão Aí você que vai fazer o quê? A pergunta número um Qual o cenário real à minha volta? Não, peraí Tem um monte de padaria Tem gente que come pão mesmo Eu como pão Eu gosto de pão A minha avó come pão Minha tia come pão Meu vizinho Eu vi ele voltando com um saquinho de pão Todo dia alguém come um pão Peraí As padarias estão funcionando Pô, todo mundo pão Ponto Já tem a resposta Tá? Então é pesquisar Saber que isso tá funcionando Dois Pesquise tudo E tenha dados nas suas mãos Gente, hoje a gente tem tantos institutos Que nos ajudam Quando você quer empreender Avançar, crescer na vida E ainda vou dar a afirmação positiva Que ficou aqui na minha mesa Tá bom? A outra caiu porque não era pra ser No outro podcast eu falo Mas nesse aqui tem essa Que eu acho que ela é perfeita pra hoje Pesquisa tudo Tem internet Tem institutos que vão te ajudar Tem tanta coisa legal Três Se planeje Planeje os seus sonhos Então se você tem um sonho Faz um planejamento dele Se organiza com ele Faz um negócio legal Sabe? Porque quanto mais você se planeja Mais isso tem chance de dar certo Quando a gente faz uma viagem Sem se planejar Pode dar mais errado Quando você faz um casamento Sem se planejar Pode dar mais errado Quando você tem uma gravidez Sem se planejar Você tem que correr atrás das coisas Você tem que se organizar financeiramente Comprar isso Comprar aquilo Por quê? Porque não estava planejado Então você precisou se reorganizar Então o que eu quero dizer? Planeje tudo Pra você não ser pego de surpresa Com alguma coisa E quarta dica E antes de falar a quarta dica Veja se você se inscreveu nesse canal Porque não é só uma energia daqui pra aí É daí pra cá também Então vem comigo Nessa energia também E é bem legal pra você poder Se inscrever Ativar o sininho Todos os dias sai o podcast É muito bom pra você prosperar Avançar E manda pra alguém Que você acha Que pode ouvir isso também E vai ser ajudado A parar de receber Essas seringas de medo Então a quarta dica Que eu dou é Ouça mais você E corte o negativo Ou pode ser a pessoa mais próxima Mais próxima a você Mas ouça você Não deixa de se ouvir não Ouça você todos os dias Deixa as coisas fluir Ouça você Tá bom? Isso é muito importante Você se ouvir Vamos fazer a afirmação Se inscreve aí no canal E entra também no site Do planetamarelo.com.br Tem tudo lá, gente Camiseta, caneca Livros do William Sancho Autografado E tem o livro do Pequeno Canário Que inclusive tá na lista Dos mais vendidos Viu, gente? Gratidão a vocês Terceiro lugar Na lista dos mais vendidos Do país Meu primeiro livro infantil E isso que falaram Não vai escrever livro infantil não Ninguém vai ler seu livro Ó, tá na lista dos mais vendidos Por que que eu falo isso pra você? Pra você acreditar em você também Sabe? Afirmação Eu sou um ser saudável Minha vibração é perfeita Minha vida é incrível Escreve aqui nos comentários Pra você fixar essa afirmação Eu sou um ser saudável Minha vibração é perfeita Minha vida é incrível E amanhã tem mais podcast Tchau Tchau Tchau